E aí galera, beleza, como é que vocês acham? Estou bom? Hoje eu estou trazendo um vídeo de Troll Insanity, um joguinho bem legal que voltou das antigas E hoje eu vou trazer o vídeo do Scarlet Devil, o demônio Scarlet Ele é um troll bem forte, eu consegui matando o boss angelical lá, demoníaco Eu não sei o nome dele direitinho, mas ele aparece naquela torre vermelha Aparece no mapa grandão e fica praticamente infinito no mapa até você matar ele E eu matei ele e ganhei 3 copos, esse junto Ele pra mim é o troll mais forte até agora que eu tenho Eu não sei se ele é o mais forte do jogo, lá na playlist ele está muito alto, ele está no SS Mas não sei se a playlist é antiga ou é nova, vou ter que ver e confirmar pra vocês Mas ele é um troll muito forte, o primeiro ataque dele que vocês podem ver Ele é um ataque que você pode atacar de qualquer distância, só precisa ter visão do oponente E você clica e explode ele Como vocês podem ver ali com 3 ataques ou 2, dependendo da área também Não sei se muito perto ou muito longe pega o mesmo dano Você consegue matar esses Hully E geralmente esses Hully tem bastante vida Você acha que até bosses tem a vida desse bichinho aí Você consegue explodir ele bem fácil O segundo ataque é um piso de fogo Você taca e vai ficar queimando ali E rapidamente os dois Hully vão morrer Eles tem bastante vida, não dá pra ver a vida deles porque Quanto mais você aproxima a câmera menor vai ficando o numerozinho Então é muito difícil de ver Mas vai dar pra dar uma enxergada ali mais ou menos É o 800 milhão, não sei mais ou menos E esses dois ataques são bem até rápidos O primeiro é bem rapidinho, é 5 segundos Enquanto o outro é uns 15 segundos É bem rapidinho Eu não vou saber falar exatamente o dano que dá a cada skill Porque eu não sei realmente o tanto de vida que os Hully tem E também o quanto de dano vai dar Porque ele é um dano muito contínuo Se atinge uma hora ele dá um dano Ou se atinge outro ele dá outro Eu tava deixando com um amigo meu e ele não tava indo muito bem os danos O ultimate dele pra mim é uma das mais fortes do jogo literalmente Porque pelo menos aqui no mapa Você spawna morto instantâneo E tem boss que morto instantâneo também Aquele boss da lua morto instantâneo Aquele superman morto instantâneo O Hully é o único que não morto instantâneo Porque ele tem as 3 fases dele que eu fiz até vídeo Ah, apareceu até um copo aqui Esse copo é bonzinho pra cafetar Tem 3, eu acho que 3 itens muito bom pra fazer com ele Então eu não recomendo vocês deixar guardado Eu peguei agora gravando, não sei como Cagada É, só pode ser Mas tirando isso, falando sobre o troll Ele não tem um visual muito legalzinho Ele só tem essa aura vermelha em volta dele E a ultimate dele pega bem longe Como vocês podem ver aqui É um quadradão gigante que spawna Mas esse quadrado não funciona nas arenas dos bosses Então pra você lutar contra os bosses Esses ataques de chão assim não pegam muito bem O pilar de fogo pega, mas a explosão não E eu acho que eles vão arrumar o jogo Eles vão, possivelmente vão começar a arrumar o joguinho Que eles lançaram recentemente Mas é só, obrigado por assistir E falou aí Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o like